Hum, mais uma delicinha aqui da Irlanda, que eu tô me viciando, gente. Essa embalagem, ela vem com 5 unidades, mais um, que é de 6. Eu vou abrir aqui, já tá aberto, já até mordi pra vocês verem. Aqui, ó, uma delícia. Ó, ela vem com essa embalagem aqui de proteção, vem esse, né? Este dentro, vem este, protegendo, é uma espécie de uma caixa. E aqui vem as delicinhas. Ah! Vem 6. Eu já comi, tô comendo um, né? Já comi um. Mais um, dois. Gente, isso é tão baratinho aqui na Irlanda. Um e cinquenta, gente. Um e cinquenta. Eu tô me viciando nisso aqui, nossa, gente. E, ó, é fofinho. Então, ó, recomendo. Aprovadíssimo. Um e cinquenta. Um e cinquenta.